Nesse vídeo a gente já vai começar a prática aí do Git, vai começar a pegar na mão na massa e tudo mais e eu vou te explicar o que é um repositório, beleza? Essa é a ideia. Então, partiu pra esse rolê. Bem na calma, tudo na calma, tudo na tranquilidade. Top? Então vamos lá. A gente vai mudar um pouquinho aqui, a gente vai precisar de um terminal. Esse terminal é a tela preta. Você pode usar tanto aí o saudoso CMDR que você tem, se você estiver usando no Linux, no Windows, perdão, usa o PowerShell. O PowerShell é bem legal, beleza? O PowerShell é um pouquinho mais interessante. E se você instalou o Git, tem também o Git Bash, que já vem instalado ali por padrão quando você instala o Git no Windows. Top? Agora, se você é do Linux, tanto faz. Você pode usar o que você quiser. Mas tem um aqui que eu gosto bastante, que é chamado de Chilis. Eu vou abrir aqui, ele é bem legal. Esse daqui, top? É isso. Terminal que vem instalado no Linux por padrão, tá tranquilo. E se você tem Mac, né? Se tem dinheiro aí, legal. Tem Mac é legal. Eu tinha o Mac. Era feliz. Mas hoje eu gosto mais de Linux. De verdade. Se eu escolher, eu prefiro uma máquina Linux na felicidade. Mas se você tem Mac, é bem parecido com o Linux. E agora ele vem com o ZSH aí instalado por padrão. Então, é bem tranquilo também. Todos os sistemas operacionais são bem tranquilos. Top? Mas o que você vai fazer aqui, né? Nesse rolê, no nosso terminal? A gente tem que primeiro, antes de começar o Git, a gente tem que ir até a pasta do nosso projeto. A pasta do nosso projeto tá na nossa pasta pessoal. Pra você ver qual pasta você tá, você consegue ver aqui, ó, direto aqui, ó. Tá vendo? Tem um tiozinho maroto aqui, ó. Você consegue ver essa pasta aqui na felicidade, só o tio. O que significa o tio? É a sua pasta pessoal. Se você vier aqui, ó, nos arquivos, né? Você vai ver que essa pasta aqui, ó, é essa pastinha pessoal marota. Show? Então, não tem muita crise. É bem tranquilo, né? É bem feliz. Nessa pasta pessoal, você colocou o seu projeto dentro da pasta pessoal, que foi o que eu pedi, ou em outro lugar, né? Aí você vai ter que procurar onde você colocou. Mas se você colocou dentro dessa pasta pessoal, você pode dar um ls, enter. Esse ls vai listar todos os arquivos e pastas que você tem dentro da pasta que você tá. E por acaso, a gente tem a nossa aqui, né? Por acaso não, de propósito, tem a github. Eu vou dar um cd pra entrar dentro dessa pasta, espaço github. Opa, garoto, mas falhou aqui. Nesse github, você não precisa escrever github completo. Você faz o quê? Você escreve github e pode dar um tab. Ele já autocompleta pra você e evita, tipo você, por exemplo, eu sou dyslexo, é bem comum fazer isso aqui, ó. Github, é alguma coisa assim, eu inverto as letras. E aí eu dou um enter e não ir pra pasta. Então, pra evitar isso, você pode dar um cd, git, e dar um tab, e dar um enter. Aí ele já entrou na pasta do github, legal? Vou dar um ls e ir pra pasta do meu projeto. cd, curso, html, css, feliz. Vou dar um enter. E aqui tá a pasta do nosso projeto mesmo. É nessa pasta que a gente vai trabalhar com o git, e aí fica uma explicação bem tranquila. Um repositório nada mais é do que a pasta do seu projeto. É isso que você tem que entender. Por agora é só isso, é bem simples. Então, um repositório é a pasta do seu projeto. A gente chama de repositório porque é mais bonito. Então, agora pra frente, você vai colar na entrevista porque... O repositório que eu estava trabalhando... É o seu projeto, beleza? É uma parte do seu projeto. Então, mas manda aí na entrevista que vai ser chavoso. Vai ficar legal. Então, como que a gente faz agora pra o repositório do git... O git vê esse repositório. Vê essa pasta do projeto, beleza? Consegui rastrear esse rolê. Porque a gente tem que iniciar o nosso git. A gente já sabe o que é o git, mas isso é uma pasta do projeto, é um repositório, mas sem um git saber que existe. Como é que a gente faz? A gente tem que rodar o comandinho assim, ó. Git init. Init é de inicializando. Então, a gente está inicializando o nosso git nessa pasta. Você vai dar um enter e vai retornar ali, ó. Inicializado. Ele está falando exatamente isso, ó. Inicializado, de forma vazia, o nosso git nesse repositório. Está vendo? Ele chama de repositório. O que é um repositório? Olha lá. É uma pasta. É a pasta do git que eu tinha falado pra você. É um repositório. Então, tem nada de mais. Lembra que eu falei que a pasta é oculta, a pasta do git? Se eu der um ls aqui e dar um enter, não mostra a pasta do git. Só mostra assets, css e index.html. Mas, se você der um ls, espaço, menos la, que ele vai listar, mas ele vai mostrar um pouco mais de descrições, um pouco mais de informação. Olha as informações que ele passa. Passa o tipo de leitura do arquivo. Eu não vou entrar nesse critério, senão a gente vai demorar a vida aqui. A pasta, onde que está o rolê aí, basicamente, beleza? E aqui, mais pra frente, tem horário, as coisas aqui, a data do rolê. E mostra as pastas ocultas, está vendo? Mas cada uma em linha. E mostra também a pasta oculta, que é a pasta do git aqui. Então, dentro da pasta do git, tem todas as configurações do git. E é onde vai ficar o histórico. Onde vai ficar o histórico, está vendo? Nosso arquivo todo. E sempre o histórico atual vai ser na pasta que a gente está aqui do nosso projeto. Que a gente vai ter controle disso de um jeito feliz. Beleza? Então, é só isso. Pra você criar um repositório local com git, beleza? O repositório é a pasta do seu projeto, basicamente, com a pasta .git dentro. É só dar esse comando git init. É só isso, beleza? Aí, se você der de novo, não faz sentido, né? Ele está reinicializando e só. E não faz sentido nenhum. Eu só fiz aqui na zoeira mesmo. Se eu der um clear aqui, eu limpo o terminal. Eu posso dar um clear e dar um enter. E é isso que eu queria mostrar por hora. Só como criar o repositório, pra depois a gente começar agora, de fato, a seguir os arquivos. Beleza? Eu vou só rodar um comando só pra você ver algumas coisas legais, ó. Mas eu não vou explicar ele por enquanto. Git status, ó. E vou dar um enter. Repara que aqui, ó, já tem o git funcionando. Esse git status, ele fala o estado, né? O estado do seu arquivo. Mas aí, eu preciso aprofundar nesse comando git status, pra ficar um pouco mais claro pra você. Beleza? Esse é o rolê. Era isso que eu queria passar pra você. Só isso mesmo nesse vídeo. Então, um repositório é a pasta do seu projeto com a pasta .git. Aí, é o repositório local. Repositório da sua máquina. Mais pra frente, a gente vai conversar sobre github. E aí, o github é o seu repositório remoto. Que é pra outras pessoas conseguirem acessar o seu código. Mas a gente vai explicar um pouco mais a fundo. Só tô dando uma introdução pra você não boiar tanto no rolê. Então, criado o repositório local, a gente precisa aprender agora a mexer com os comandos do git, pra guardar o histórico. Fazer o saudoso git commit, que eu te expliquei ali na introdução do que é o git. E dar uma viajada pra ver como que a gente controla todo esse versionamento maroto do nosso projeto. E aí, depois, você pode colar na entrevista com umas palavras chavosas. Git add, git commit, git reset, git head. Aí você vai aprender bastante coisas legais. Bacana? Valeu, brigadão. E bora pro próximo vídeo. E aí, depois, você vai aprender bastante coisas legais.